Que legal, hein, Ti? Olha só, Tiago Servo, aqui no nosso link podcast. Quem está? Onde? Liga lá. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui, espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Cadê? Aqui. Bora lá. Boa tarde, bombonzinho. E olha só, não era pra você ter vindo aqui hoje, cara de pau? Limpi, me perdoe. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu cheguei e fiquei aqui assistindo hoje em dia, fui dormir meio dia. Aí, na hora que eu deitei, eu tomei um remédio de dor de cabeça, eu estava muito cansado. Eu apaguei, apaguei. Só que o motorista da Record também não interfonou. Tá cheio de gente aqui em casa. Ninguém sabia que eu ia trabalhar. Ah, vocês estavam tudo bêbado. Vocês estavam tudo bêbado, porque ele colocou, inclusive, ele ligou aqui, mostrando aqui que ele estava chamando na portaria. Você está louco? É. Interfonou umas 500 vezes. Eu estava desesperada. Está pronto. Não, não interfonou, não. Estava todo mundo bêbado. É ele que não acordou. Vocês são, é muito cara de pau. Eu estou sabendo que você está indo para uma festa, me falaram. Ó, não tem juízo, viu, Tiago? É, então. E eu estou te defendendo aqui, falando que você é um dos maiores talentos que eu já vi, que falou que vai investir na tua carreira, que vai casar contigo. Falou tudo. Abriu o coração aqui. Para, o Bombonzinho é meu irmão. O Bombonzinho é o Power Campo, né? É? Mas eles vão casar. Eu falei, vocês vão casar para ir para o Power Campo, um pouco. Ele é meu irmão, gente. Ô, Eric, eu acho que você está dormindo ainda, tá? Dá um beijo no Bombonzinho. Beijo, irmão. Beijo. Estou com saudade já. Também. Vamos ver se a gente encontra mais tarde. O Antônio falou de uma festa lá, de uma reunião que você estava organizando. Você nem me chamou, mas... Eu acho que eu vou. Eu quero poupar a sua imagem. Eu quero que o artista descanse. Não sufoquem minha estrela, meu campeão. Gente, você está na recó até 11 horas da noite, minha gente. Cheio de compromissos. Uma coisa bem celebridade. Bom, então tá. Depois vocês se falam. Mas, ó, Eric, obrigado por tudo também, viu? Obrigado por você ter apoiado a gente aí durante toda essa corrida aí da Grande Conquista. Foi um prazer ter você mais perto, viu, querido? Ai, agora o absurdo. Como é que eu não tô aí no dia do meu bombonzinho? É, tá vendo? Ele é cachaceiro. Ele é cara de pau. Ele é cachaceiro. Não sabia. Cara de pau. Eu encontrei um bocado de mala aí. Um bocado de gente falsa. Agora, na hora do meu amor, não tô aí com eles, gente. Você sabe quem eu entrevistei antes deles aqui? A Gisele, o Gabriel e a Natália Deodato. Quem são? Conheço eles como nada. Ah, paga, 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 paga. Conheço eles. Fala, se não, depois... Os três são incríveis, ótimos talentos, brilharam bastante. Sou fã dos três que estiveram aí antes. São finalistas que brilharam muito no Riado, com uma trajetória incrível. Mas, meu amor, protagonista dessa grande conquista, chama-se Tiago Servo. É que, Ricardo, né? Esse é o meu, enfim. Brilhou, deu o nome, mostrou que não é bagunça, entendeu? Fez e aconteceu, porque ele é o nome, o sobrenome, uma crise. E é isso. Tá aí, ó. Milionário. Quem quiser que lute. O terror das falcianes, o pesadelo das inimigas. E o gato tá gostoso, magro, bonito. Bom, então se despede dele aí, que eu tenho que encerrar com ele aqui também. Ai, bombonzinho, saudade. Também, vamos encontrar hoje. Te amo. Vamos. Olha a sua agenda. Dá. Com a sua equipe, Luba Barbosa, Tava Figueiró. Vê se essa grande estrela pode encontrar o bombonzinho dele hoje. Sempre, irmão. Você sempre tem... Você é doido. Você que é minha estrela. Eu te amo, saudade. Eu também. Tô falando aqui com a Lua e com o Otávio Figueiró direto no WhatsApp aqui. Tá bom, toma um banho, acorda direito aí pra não encontrar mais tarde um pouquinho. Gente, tô com a cara toda cagada, parecendo aquelas quengas depois do dia de beira estrada. Eric, beijo, querido. Beijo. Te amo, irmão. Uma beira no seu programa. Um beijo.